Na última quinta-feira, dia 10 de setembro, o Sindicato dos Servidores Públicos de Confresa, o CISPUNCONF, se reuniu na Câmara Municipal para discutir e tentar solucionar diversos problemas enfrentados por eles. São diversas as reivindicações feitas pelos servidores, dentre elas reposição salarial e regulamentação do plano de carreira. O sindicato abraça a causa dos servidores e agentes comunitários de saúde do município de Confresa devido a série de reivindicações referentes ao cumprimento do plano de carreira dos agentes comunitários de saúde que não vem sendo cumprido, as reivindicações que o sindicato vem realizando em favor desses trabalhadores e não vem sendo correspondido pela administração da Prefeitura de Confresa. As pautas como a concessão da licença-prêmio, progressão de carreira por elevação de nível, por tempo de serviço, o 14º salário estabelecido por lei federal através do piso nacional dos agentes comunitários de saúde que é pendente, já protocolamos desde o ano passado, a administração não respondeu os ofícios, a reposição salarial de 24,96% que os agentes comunitários hoje também é devido aos mesmos e hoje a Prefeitura não paga esses valores e hoje foi convocada a categoria para discussão dessas percas, desses prejuízos que hoje a administração resiste e não cumprir com os servidores e houve deliberações a ser encaminhada através do sindicato. Ficou definido na reunião que será convocado uma assembleia com o prefeito Gaspar Lázari juntamente com outras autoridades. Caso não sejam solucionados os problemas, os servidores irão encaminhar judicialmente. Vamos convidar o prefeito municipal, o secretário de saúde, a uma assembleia junto com esses agentes comunitários de saúde de todo o município de Confresa e algumas ações que não corresponderem continuar na inércia como está, encaminharemos judicialmente e convocaremos a promotoria de justiça para discutirmos essas questões que não vêm sendo cumpridas, até porque está garantido na lei municipal que estabelece como carreira dos profissionais agentes comunitários de saúde do município de Confresa e a administração não vem cumprindo essas leis. Então vamos convocar as esferas de justiça da nossa comarca e convocar também o prefeito, o secretário de saúde para buscarmos um entendimento primeiro amigável. Se não haver um entendimento, encaminharemos e realizamos as providências cabíveis. Os servidores irão tentar contato nesta semana para ser definida uma data para a reunião, pois os problemas afetam principalmente nos serviços prestados à população. Providenciaremos já a convocação a partir da semana que vem, vamos ver a agenda do secretário, do prefeito e da promotora de justiça, para já definirmos uma data e convocar tanto os servidores como essas autoridades para discutirmos e buscarmos um entendimento para que seja anemizado o prejuízo que esses trabalhadores de agentes comunitários de saúde vêm perdendo e de certa forma interferindo na qualidade do serviço prestado que esses trabalhadores direcionam as suas ações à comunidade de Confresa. O Sindicato dos Servidores, representado por Paulo César de Carvalho, ainda classificou a situação como desrespeito com os trabalhadores, devido à falta de cumprimento de leis. Muitos se manifestam com indignação como descaso da administração em não buscar o entendimento de sentar, dialogar com os servidores e simplesmente nega aquilo que já é direito, que está garantido em lei e ao mesmo tempo a gente vê privilégios sendo concedidos a outros porque têm afinidade. Então é algo que nós como sindicato, nós repugnamos esse tipo de ato e nos indigna também e o que é direito de todos tem que conceder a todos, indiferente de raça, credo, o que é direito do trabalhador tem que ser concedido.